Eu poderia também aqui deixar de falar dos professores readaptados. Seu presidente, nós estamos recebendo centenas de denúncias, centenas de denúncias por semana. Ontem mesmo eu recebi professoras no nosso gabinete, aqui na Assembleia Legislativa, denunciando professoras readaptadas que estão sendo obrigadas a voltar para a sala de aula. Professoras que estão afastadas por conta dos prejuízos à saúde, doenças ocupacionais, doenças que foram adquiridas no local de trabalho, por conta da violência nas escolas, da superlotação. Essas professoras foram readaptadas, elas continuam trabalhando-se nas escolas, mas elas não podem mais entrar em sala de aula por conta dessas doenças. Tem doença vocal, tem licença psiquiátrica, doenças emocionais, enfim, são várias as doenças físicas e mentais que têm atacado os nossos educadores e as nossas educadoras. E, no entanto, seu presidente, esses professores e essas professoras estão voltando agora porque o departamento de perícias médicas ou as clínicas conveniadas estão, me parece, recebendo algum tipo de orientação do governo, não sei se da Secretaria da Educação, de hoje que vem, para que todas essas pessoas voltem. Ou seja, a Secretaria da Educação, me parece que quer que o professor trabalhe mesmo doente, seu presidente, mesmo sem condições. Estão mais muitas pessoas nessa situação. Nós estamos acionando aqui as comissões pertinentes da Assembleia Legislativa, já entramos em contato com o departamento de perícias médicas, com a Secretaria de Planejamento e Gestão, e agora nós estamos estudando já uma representação que será entregue, talvez, no Conselho Regional de Medicina, porque nós não podemos aceitar que um médico aceite a orientação política de um governo contra uma professora, contra um professor, se ele tem um laudo, se ele está readaptado, é porque é sério, seu presidente. O magistério, os nossos professores estão adoecendo hoje no ambiente escolar por conta das precárias condições, que eu falo aqui o tempo todo. Violência nas escolas, superlotação, salas com até 50 alunos, 45, 50 alunos, falta de condições materiais e humanas de trabalho, tudo isso, jornada estafante de trabalho, professora é obrigada a acumular cargo. Então o professor adoece, compromete a sua saúde física e mental numa rede como essa. E, no entanto, esses professores que chegam a essa situação crítica de afastamento e são readaptados por laudo médico, que passaram por uma junta médica do departamento de perícias médicas, agora estão sendo obrigados a voltar, mesmo sem condições. Seu presidente, isso é um crime, é um atentado criminoso do governo Alckmin contra o magistério estadual. Então nós queremos providências também. Estamos preparando já uma representação ao Ministério Público, mais uma, porque eu já tinha feito isso, seu presidente, porque não é de hoje que isso vem acontecendo, mas agora aumentou de uma forma absurda. Então, tudo nos leva a crer que há uma orientação governamental para que o departamento de perícias médicas, ou a secretaria de gestão, não sei de onde que veio a ordem. Nós queremos investigar isso, porque nós não vamos aceitar que as nossas professoras e os nossos professores sejam, mais uma vez, prejudicados por um governo que não tem nenhum compromisso com a educação pública, e muito menos com o magistério e com os trabalhadores e trabalhadoras da educação.